Olá pessoal, aqui é o Thiago. Pessoal, vamos lá então aqui a mais um episódio de MLB The Show 23. Depois do último episódio que se viu aqui no canal, como sempre, eu joguei muitos jogos em off. Joguei até ao final da temporada, chegámos mesmo ao fim da temporada. A nossa equipa, infelizmente, ficou em segundo lugar a 5 jogos dos Dodgers, que passaram em primeiro e vão, então, disputar os playoffs. Nós ficámos pelo caminho, terminou a temporada para nós. Nós acabámos, então, com 312 de bearing average, 44 home runs, 103 RBIs. Mais uma temporada brutal. O bearing average, tal como eu havia dito, nós conseguimos subir. E acho que em RBIs é que ficámos atrás, abaixo do que costumamos fazer, que costumamos sempre fazer 110, 118, por aí. Mas em home runs, se eu não estou errado, ok, se eu não estou errado, ainda vou ver para confirmar. Onde é que nós víamos isso? Será aqui? Já não me lembro mesmo. Até agora está tudo completamente mudado. Enfim, não percebi ainda bem esta coisa. Parece aqui player extras, talvez. Acho que é aqui. Se eu não estou enganado, exatamente, foi a temporada... Ah, não, não, espera. Empatámos aqui com outra temporada. 44 home runs. E nesta temporada fizemos mais RBIs. Bem mais RBIs. Enfim, mas foi para aí a segunda melhor temporada que fizemos até ao momento na nossa carreira. O que não foi nada mal, não senhor. Foi uma temporada muito boa. O bearing average foi dos piorzinhos dos últimos anos. Ainda assim, foi uma temporada brutal. Enfim, ok. Bom, vamos então iniciar aqui mais uma temporada. É a única coisa que nos gasta a fazer. Quer esperar de simular? Não. Os Guardians... Ou os Cleveland Indians... Derrotaram os Braves na World Series de 2028. Interessante. Vou simular... Avançar para a off-season. Vai, segue. Não quer ver jogadores retirados. Não quero. Freddie Freeman já se retirou. Oh my God. Foi introduzido no Hall of Fame. Vou simular até aqui. Uh, como? Como assim? Agora já é permitido? Olha, eu não sabia disto. Possivelmente há uma nova regra. Da MLB. Isto eu não sabia. Agora podemos... Podem nos dar propostas. Espera lá. Outras equipas podem nos dar propostas. Mesmo que estejamos nas minor leagues. Talvez tenham mudado. Eu ouvi dizer que eles tinham feito um acordo qualquer com jogadores. Tinham feito um acordo qualquer para mudarem umas regras nas minor leagues. Mas não vi nada do que tinha mudado, sinceramente. Possivelmente uma dessas regras foi esta mesmo. Interessante. Twins, Angels, Tigers. Quem é que eles têm na terceira base? Os Angels. Hum, tem o Rodon. O Rodon? Ah, agora está a mandar uma ganda branca. Rodon o nome dele. Agora tem de pesquisar, amigos. Eu acho que é. Rodon. Desculpem. Pelo amigos. Rendon. Agora tem-me uma branca. Tem-me uma branca. É o Anthony Rendon. O Anthony Rendon. Está aqui nos Angels. Nós nunca estivemos nos Angels aqui. Eu estou tentado a ir para os Angels. Ainda que eles não tenham feito nada. Mas a verdade é que é assim. Também não nos interessa para já, não é? Para já não estou com a ambição de... Não estou com a ambição de... Enfim, ganhar já alguma coisa, não é? Eu acho que vou assinar com os Angels. 24 anos. Pô, já estamos com 24 anos. Estamos mesmo naquela idade. Prontos para subir à MLB. Ok. Ensinámos com os Angels. Bora lá aqui. Simular off-season. Não sei se por acaso nos vão convidar ao Spring Training. Convidaram-nos para o Spring Training. Boa. E não tivemos mal. 297 bearing average. 2 home runs. 7 RBAs. Não tivemos nada mal. No Spring Training. Mas vamos para a Lê Nova. Ainda assim. Pô, é sério. Meu Deus. Mas é assim. Pelo menos os Angels deram-nos uma oportunidade. Os Rangers não deram. Pode ser que agora os Angels nos chamem, não é? Pode ser que os Angels nos chamem à MLB. Por amor a Deus. Sim. Fim de contrato com os Rangers. E pudemos assinar por outras equipas. Interessante. Interessante. E vou ter de ver mais sobre isso das Minor Leagues. Vou ter de ver mais sobre as novas regras das Minor Leagues. Bom, bora lá então jogar na nossa nova equipa. Nós somos os Salt Lake Bees. Agora. Pessoal, ainda não pedi, mas deixem o vosso likezinho que é extremamente importante. Hans Krause. 30 anos. Não tem grandes estatísticas ainda. Então, vamos ver como ele decide de utilizar essas armas através desse start aqui. E se não ele pode misturar tudo em breve. Ou se ele quiser manter algo em volta um pouco mais tarde. Talvez a segunda, a terceira vez através da ordem. E dê-lhes algo que eles não têm visto. É difícil quando você sabe que um cara tem isso no seu back pocket. Como um jogador, você realmente tem que ficar no seu toque. Não foi. Não fui. Agora a look down to first E ele held back, according to Rusty Valentine Swing, and a miss Struck him out Aqui é o terceiro baseman No. 14 He struck out, swinging At his first hit-back Pitch misses inside And that's ball one Well, he's so great about hitting the ball the other way He gets those arms extended So right there, just trying to straighten him up a little bit That one is absolutely belted Gone! Agora! Vamos! He sends it out of here And we're all square It's one Primeiro da temporada It seems that before the trade deadline The Angels call us to the main team And we're going to play with I mean, I don't know if Otani and Mike Trout They're still here But it would be brutal To play with Otani and Mike Trout That's a great shot And next will be the cleanup hitter No. 14 He's already homered in this game Crouse Throws to first And he's back safely On the ground A second Might be two There's one And that's two One down Number 14 Will hit next He's already homered here in this one Ahhhhhhh Double play again Don't There's another There's another How is this球 Did we win? Or did we win? Did we win? We win? We win? We win The first game Our new team One home run Here we go Odel Sanguilene 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 Ok O diferencial de velocidade entre o fastball e o changeup é enorme Os jogadores têm um tempo difícil de ficar em trás E aquele no centro-fieldo Castro traz-o em Precisa, está quieto e vai para o quartzo a favor Cadê a lotaria E agora o lefty No ground to the left Demoraste 30 anos para lançar a bola Meu Deus Queres fazer uma cena dramática? É isso Queres fazer uma cena dramática? Agora o terceiro baseman Número 14 Outfield playing very deep Not wanting anything over their heads Oh my god Estas bolas altas mano O que é que eu vou atrás delas mano? O jogo às vezes gosta mesmo de brincar com a minha cara Fogo a sério Redolfo Castro Now at the plate He's over one Ground ball left side could be two Feed the second That's one And that's two And here is Herrera Se ele tentou o bando está tudo estragado. Rápido. Grande idiota mano. Grande a burro. Estragou uma jogada incrível. Grande a estúpido. Não agarra a bola. Mãos de manteiga do caralho. Caracas mano. Um jogo sem um hit. Primeiro o jogo lixa porque eu dou uma tacada do caraças na bola. Não sai nada. Agora é este estúpido que manda a bola contra mim. Oh meu Deus. Ele acertou-me já e agora acertando o nosso companheiro de equipa. Luiz. Mace o catch. E aí um. E aí um. E aqui é Justin Irwin. Ele foi um dos melhores pontos da vida. Onde o destino do escorso. E aí um bateu. E aí um bateu. They're not ready to go home quite yet First and second, one out Now it's the second baseman, number three So two balls and no strikes At the dish, looking to lift the ball in the air in this spot Anything but the inning-ending double play booth The next pitch misses And that's ball three Hitter's got some good opposite field power What I like about something being hit to the right side Into the outfield Is that the baserunner at second has a very good read And can determine whether or not he can score on that base hit Maybe a little loss of focus on the mound right there Pretty much gifted in first base with a quick free pass And a sling and a miss Huge strikeout there Derek Jenkins digs in down Oh my god And there it is Oh my god Oh my god The most horrible thing, let's go I'm John Chamby saying so long Just about ready to go Tommy Mace 6 vitórias, 3 derrotas, 4.04 DRA a temporada passada Yeah, the ZRA last year was a little worse than average But he was a reliever, not a teacher He was a teacher One of the keys is just to be able to have a consistent delivery And to be able to repeat that delivery So you can hit the spot Oh, Thiago, leave these balls, man It's always successful What that's when they win You didn't lose anything with those balls No Number 14 Eu vou lá na mesma, não vale a pena, isto é um defeito. Roubou-me um homerun, ou vejo se eu estou a brincar comigo hoje, mano. Vejo se eu gostar de brincar comigo, roubou-me um homerun. Meu Deus do Céu, este jogo por vezes é mesmo frustrante, é mesmo frustrante este jogo por vezes, sinceramente. Ah, e roubou-me uma porcaria do homerun, como é que é possível? Pronto, bem batido, mas é muito alta, este gajo é um estúpido fracote, não consegue fazer um homerun. Assim, meu Deus. Isto foi muito tarde. Meu Deus. Nada. Vala. 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 O que é que é que pôs-te fazer isso? Obrigado aí. Obrigado por essa oferta. Volta, volta, volta. Para quê? Estavas na terceira base. Estás a brincar comigo. Para que é que pôs-te fazer isso? Que desperdício. E perdemos outra vez. Meu Deus do céu. Eu já estou a ver um naipe desta equipa mesmo. Desperdício. É a sério. Se aquele tipo de tempo parado na terceira base tínhamos ganho o jogo. Grandes idiotas. Pô, é sério. Já estou mesmo a ver um naipe desta equipa. Treina aí. Minijogos, desculpa, mas não tenho pachorra para isso. Play disciplina e clutch. Las Vegas Aviators. Las Vegas Aviators. Michael Bird, 33 anos. Michael Baird. É Baird, não é Bird. É Baird. Então é importante que ele encontre o seu ritmo mais rápido. Acho que a coisa mais fácil para ele é de confiar aquele pachor. O pachor foi na Liga há muito tempo. Ele conhece esses pachores. Qualquer dedo que ele põe, você põe a cabeça e você põe a cabeça. Que chato. Que chato. E este é daqueles que lança de lado, maluco. Ia-me dando um ataque cardíaco quando o vi lançar de lado. Mas vá lá que eu consegui ver bem a bola. Mas é maluco. Deve ser o único hito que eu vou fazer neste jogo. Victor, Victor Mesa. Ele tem, como eles gostam de dizer, de poder light tower. Não é um cara grande. Oh, essa bola está abaixo. E isso poderia trazer uma corrida. A corrida é facilmente. E a bola. E a bola. Então, dois outs com o jogador. Aqui é o segundo baseman. Jordi Barley. E a bola. E a bola. É ótimo para o jogo na primeira frame. Mas aqui é um oportunidade para eles realmente abrir coisas com um pouco a jogador. Vamos ver se eles podem ativar. Base hit. E a bola. E a bola. E a bola. E a bola. O picks é o jogo. Seu jogador. E a bola. E aqui é o primeiro baseman. Sam Pyle. O próximo jogo queou assim. Minha. E a bola número 1. A bola. Que calma. Olha aí. Foi um, descobertão, litorão. O primeiro jogador. O primeiro jogador. O próximo jogo. Ah! Erros, obviamente. Home run! Vai apanhar ela, pá! Finalmente, como é bom fazer um home run sem nos roubarem um. Acaso vi bem esta bola. Tanto para lá de mirar como é que estou a conseguir bater bolas deste tipo. Já é o segundo hito que fazemos. Foi tiraço. Foi tiraço mesmo, tiraço. Foi tiraço mesmo, tiraço. Foi embatido, mas esta não chega lá. Por muito pouco, maluco. Por muito pouco. E agora vai ser a clean-up hitter. Número 14. Ele já é homer aqui neste momento. E a primeira operação não está perto. É realmente parece que nós vamos estarmos indo para o tempo antes de um descanso. Este descanso não está ligado. E se nós tivermos uma descanso... Estar um descanso. 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 A 3-2 é o que é o lado da edge e que é o 4. A bola de bola em que 3-2 conta, que é o que é o que é o que é que é o 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 que é que é o que é o que é o que é o que é. Ele só conseguiu encontrar o strike zone. Que só foi. Ele walkeda em quatro paredes. Bom, com o olho no lado da bola no mais para o que é o que é. Agora é o segundo baseman, Jordi Barley. Grata de terceiro. Could be two. Oh, can't pick it up to me. No, no. Bye, bye, bye. Grande erro. So bases loaded with one away. Justin Irwin getting ready to hit. One for three. Swings and misses struck him out. Got to give him a huge amount of credit on the mound right there. He got squeezed a little bit on the pitch right before that one. You know it should have been a strike. Everyone in the building knew that it should have been a strike, but he didn't let it get to him and throw him off his game. Came back with another good pitch for the punch out. Ah, that ends the inning. So we take a break. Well, we're good. 2-3, one run. Let's go. So long. So just about six. Our pitch is going to be Darnell Walker. It's just a game. Chris, what are you looking for from him? A really good outing for him last time. Scattered two runs, was attacking hitters, getting ahead in the count. Great performance. We'll see if he can do it again in this one. And there's a foul ball. Runner at second here, one gone. Pitch misses. One ball, one strike. Oh, great location. My God of the heavens. Come on, guys. Get your pitch up there. And the righty deals. That one missed. Yeah, he put one in the cap right here, huh? The two-two now. Foul ball left side. He'll see another. Ui, 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 ui. Put a poco. Not home run. The two-two. Knocks that one away and we'll do it again. Padilla leads off second with one gone. The man is doing a great job. Everything back there in the strike zone. None in the middle. Nothing. Great job. Nothing to say. It's a great job. Nothing to say. Here's the third baseman. Number 14. Oh, man. That smoke him on the mouth. I need to have a good chance. I'm really with a good chance. This one. Oh, my God. Oh, my God. I'm going to throw it in the pitch. And I'm still at the ball. Oh, my God. 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 He's doing a nice job of keeping. Bottom of the fourth. Now the third baseman. Number 14. And that one fouled off. You know, this group of hitters really impressing me with the quality of their bats in this one. It's been fun getting a chance to see them go to work. Five of their hits have come from at bats where they were behind in the count. So they're really battling up there. And that should be extra bases around first heading for two. And he's got a lead-off double in the fourth. Double. Double. Couldn't have timed it up any better than that. Put a really nice balance swing on it. And when you can rope one into the gap like that, you're thinking extra bases from the first couple of steps out of the box. And he'll feel real good about that one. And that's a turn. Oh, it's a swing and a trap. Ah, it's not coming. It's not coming. The two were inside the other one. Not me. Not something like that they were able to correct. Oh God. Oh God. I'm doing a double and no one can do anything. How about that? No one can do anything. Man at second here with two away. Stepping in the long ball threat. Number three. One for two. The pitch. Swings. Threw it in. That's a strikeout. One hit. One out. Base is empty. Here's the third baseman. Number 14. Yeah, he swings and misses and it's nothing you want. Part of the order coming through now and with one home run already in this inning, they're definitely looking to do some more damage. On the ground out to short. That's the second out. So digging in. Number 14. Outfield playing very deep. Not wanting anything over their heads. Into the outfield. Ah, vá, vê que aquele cara adotar e apanhava a bola. Ah, agora mais um azar. Oba, base. Eu sou muito chorão, tá? Desculpem lá. Eu sou mesmo. Ensen, boa. Bom, amigos, vou sair para o menu, tá? Porque, veja, está mesmo na hora de eu terminar por aqui porque tenho ainda umas coisas para fazer. Tenho de sair de casa, enfim, tenho de ir embora. Mas, enfim, mudámos então de equipa. É uma nova aventura, uma nova cidade, um novo ambiente, sei lá. Vamos ver então se, por acaso, os Angels nos irão chamar à equipa principal, antes do trade deadline. Enfim, nós terminámos então com... Fizemos quantos jogos? 6 jogos? Alguns, um ou outro jogo ficámos de fora. Bom, terminámos com 300 exatos de bearing average, 2 home runs, 2 RBIs. E vamos ver então como vai correr o resto desta temporada. Estamos com 3 vitórias e 3 derrotas. Até agora a nossa equipa. E eu queria ver... Não sei se vou conseguir ver. Desculpa, lá, amigos. Sono. Sono, mas não é ter sono. Estou cansado. Enfim. Eu queria ver o terceiro a base deles. Frank Page. Não faço ideia de quem seja. Deve ser algum jogador que estava aqui nas minor leagues antes ou assim, sei lá. Sei que ele tem 83 de overall. Nada mal, nada mal, nada mal mesmo. E... Não sei se vamos conseguir lá chegar, sinceramente. Vamos ver. Jack Fleury. Está aqui. Sam Bachman. Também não conheço. William Contreras. Jeremy Jackson. Hunter Harvey. Nick Madrigal. Danny Rode. Greg Miranda. Manny Cabrera. Eu não conheço já quase ninguém daqui. Conheço 2 ou 3. E o Mike Trout tem 76 de overall. O que é isto? Joe Adele. Tem 76 de overall o Mike Trout. Bom, mas... Ele também já tem 37 anos, não é? Esperavas o quê? Enfim, amigos. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, assinei com os Angels. Porque eu não me importo agora se vamos aos playoffs, vamos ganhar MLB ou World Series ou seja o que for. Interessa-me ser chamado a MLB e jogar na MLB. Ao fim de um ano ou dois, até porque nós assinámos apenas um ano de contrato com os Angels. Ao fim de um ano ou dois, se eu gostar, se eu quiser ou se der, trocamos de equipa ou tentamos trocar de equipa. Agora, para já, não vou pensar nisso. Tá? Bom, amigos, deixem o vosso likezinho. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Espero que tenham gostado e se divertido. Vocês vão assistir. Eu estou a gravar isto terça-feira. Terça-feira vocês vão assistir este vídeo. Possivelmente, sei lá, lá para segunda-feira. Segunda ou domingo? Acho que é domingo. Acho que é domingo. Porque eu acho que é domingo. Vou colocar dois vídeos de MLB. Vou colocar este, que vocês estão a assistir agora. E vou colocar o modo franchise. Porquê? Perguntam-me vocês. Porque não tenho nada de Assassin's Creed preparado para colocar no canal. Vou ter de ainda fazer live de Assassin's Creed. E, enfim. Arranjar conteúdo, basicamente, de Assassin's Creed. Por isso é que não consegui. Não tive tempo. Fazer nada de Assassin's Creed. E quem gosta da série de MLB vai receber, digamos, um bónus. Vai ter dois episódios de MLB no mesmo dia. Claro. Modo franchise e modo road to the show. E Assassin's Creed volta a sair. Eu acho que vocês vão ver isto domingo. Volta a sair segunda-feira, então. Tá? Para quem anda a acompanhar Assassin's Creed. E, enfim. Amigos. É isso. Eu vou-me despedir, então, por aqui. Ora, terça. Deixa-me só fazer uma conta. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. São seis dias. Ainda tenho uns quantos dias para jogarem off. Antes do próximo episódio que vocês irão assistir. Ora, se este sai domingo. Vocês provavelmente vão assistir outro episódio de road to the show. Lá para a próxima terça-feira. Enfim. Desculpem. Estou a fazer contas. Para mais ou menos orientar. Então, aqui. Shares no canal. Enfim. Amigos. Fiquem bem. Tchau. Até à próxima.